Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com dicas e pegadinhas para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal Simulado DETRAN Online para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Qual é a placa parada obrigatória? Vejam as alternativas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta placa pare é a placa parada obrigatória. Questão 2. Qual é a placa de a preferência? Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa de a preferência. Questão número 3. Qual é a placa? Sentido proibido. Vejam as placas. Vejam as placas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Letra A. Marque a letra A. Esta é a placa sentido proibido. Veja que tem uma proibição. E é essa placa que tem uma seta para cima. Chama-se sentido proibido. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função. Letra A. Advertir. Regulamentar. E indicar. Letra B. Regulamentar. E educar. Letra C. Advertir. E regulamentar. Letra D. Indicar. E educar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Advertir. Regulamentar. E indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida, vocês marquem a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B. Fala em regulamentar e educar. Na letra C. Advertir. Regulamentar. Na letra D. Indicar. E educar. Veja que está se repetindo. Aí então escolha a mais completa que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida, de quem não souber, marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de letra A. Placas, semáforos e pintura do solo. Letra B. Marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C. Marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos, purapitos, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A. Dois condutores de veículos. Letra B. Dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C. De sinais luminosos. Aqui tem um... Era para ter um D. De sinais luminosos. E a letra D. Do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. É... Ele prevalece sobre todos os outros sinais. Os gestos do agente de trânsito. É o apito. Do guarda de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A. Semaforizado. Letra B. Em nível. Em troncamento ou bifurcação. Letra C. Sobre ferrovias. E letra D. Com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento. Em nível. Em troncamento. Ou bifurcação. Ultrapassagem. Faixas seccionadas. Indica o que é permitido a ultrapassagem. Aí seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas. É proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B. 20 km por hora. Letra C. 30 km por hora. E letra D. 40 km por hora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. O gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D. 40 km por hora. Então, pessoal. Numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica. A velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, que no caso é 80 km, é 40. Então, letra D. 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. Habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A. Corresponde a letra A, categoria C. Letra B, categoria A. Letra C, categoria B. E letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C. O condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar. Letra A, andar próximo da traseira dos veículos. Letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído. E letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Então, vamos marcar a letra B. Manter distância compatível e segura. A dica. A regra dos dois segundos. Evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Vamos marcar letra D. E vamos à dica. Afuscamento, excesso de luz, penumbra, falta de luz, noite, falta de luz, neblina, ou serração, vento e fumaça. Isso são condições adversas capazes de provocar acidentes. Aqui, pessoal, mais uma dica. Sempre na dúvida. Quando aparecer essa alternativa toda, todas as alternativas estão corretas. Se estiver na dúvida, marque ela. Vejam antes, mas se na dúvida, aí vocês vão, todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 13. A circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo ou pela? Letra A, válvula termostática. Letra B, ventoinha. Letra C, bomba de água. Letra D, carburador. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Então, vamos marcar a letra C. Bomba de água. A dica aqui. A questão fala de circulação da água. A alternativa C é a única que fala justamente de água. Veja aqui, pessoal. Circulação da água entre o motor e o radiador é forçada pelo. Veja aqui, fala em água. A única alternativa aqui que fala em água é bomba de água. É justamente a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 14. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá. Letra A, circular pela contramão. Letra B, circular em marcha ré. Letra C, circular pelo acostamento da esquerda. E letra D, circular pelo acostamento quando existir. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Vamos marcar a letra A. Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar e somente pelo espaço necessário para esse fim, o condutor de veículo automotor poderá circular pela contramão. Vamos à dica. Ao trafegar por uma pista com duplo sentido de circulação, é possível trafegar na contramão apenas pelo tempo necessário para a ultrapassar. E apenas quando as faixas de sinalização da pista indicarem. Vamos à próxima questão. Questão 15. É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Letra A, Departamento Nacional de Trânsito, D, Natran. Letra B, o Departamento de Estradas e Rodagem, D, ER. Letra C, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra D, o Departamento Estadual de Trânsito, D, TRAN. Vejam a questão, vejam as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Vamos marcar a letra C. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. A dica, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 16. Via de Trânsito Rápido é aquela letra A, de acesso a áreas locais. Letra B, de acesso a áreas restritas. Letra C, destinada a interceptar, coletar, distribuir o trânsito para as vias de trânsito rápido ou preferencial. Letra D, caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível. Vejam a questão, vejam as alternativas, marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Então, vamos marcar a letra D. Caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível. Isso, pessoal, é a via de trânsito rápido. A dica. Lembre-se de trânsito livre. Sempre vai aparecer esta palavra, pessoal. Trânsito livre. Aqui no caso, trânsito livre, veja aqui, trânsito livre. Então, quando tem essa palavra aqui, essas duas palavrinhas aqui, trânsito livre, lembre-se que está falando de via de trânsito rápido. Questão 17. A manutenção periódica e preventiva do veículo deve incluir o sistema de iluminação. Assim, todo condutor deve saber que faróis queimados ou desalinhados. Letra A aumenta a visibilidade. Letra B dificulta aos demais condutores o reconhecimento de suas intenções de manobra. Letra C reduz a velocidade, a visibilidade panorâmica. Repetindo, letra C reduzem a visibilidade panorâmica. E letra D nenhuma das respostas. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. Reduzem a visibilidade panorâmica. Vamos à dica. Faróis queimados em mau estado de conservação ou desalinhado reduzem a visibilidade panorâmica e impedem que o motorista consiga ver tudo o que deveria na estrada. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem... Letra A está vestida com roupas coloridas, preferencialmente. Letra B. Não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes. Letra C. A sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte. Letra D. Ficar na lateral da pista e de costa para o fluxo dos veículos. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A. Então, vamos marcar a letra A. Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito, elas devem estar vestidas com roupas coloridas, preferencialmente. A dica aqui, pessoal, se colocar pessoas na sinalização, suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o terreno. Então, as pessoas devem ficar na lateral da pista, sempre de frente para o fluxo dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa a seguir, aqui temos a placa. Letra A. Zoológico. Ela indica. Letra A. Zoológico. Letra B. Reserva ambiental. Letra C. Área de preservação. Letra D. Animais selvagens. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Então, vamos marcar a letra D. Animais selvagens. Veja aqui, pessoal, a placa. Esta placa é uma placa de advertência. Ela aqui está indicando animais selvagens. A dica aqui, a placa é A36. Tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para animais selvagens. Questão 20. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A. Proibido trans de caminhões. Letra B. Tráfico de veículos pesados. Letra C. Circulação exclusiva de caminhões. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam a placa. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra C. Vamos marcar a letra C. A placa a seguir indica circulação exclusiva de caminhões. E a dica é a placa R39. Significa circulação exclusiva de caminhões. Vejam, pessoal, que a placa está mostrando aqui um caminhão. E ela é uma placa exclusiva de caminhões. Aqui nessa situação, pessoal, o caminhão pode seguir que ela é só para caminhões. É exclusiva. Exclusiva de caminhões. Vamos à próxima questão. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, respirando com muita dificuldade. Então, aquela vítima que estiver respirando com muita dificuldade, é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, no pescoço. É no pescoço o melhor local no corpo para se verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação, de acordo com sua utilização, classificam-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via de trânsito lento, letra D, via coletora, vejam a questão, alternativa correta é a letra C, via de trânsito lento, vejam aqui pessoal, está a palavrazinha aqui, cuidado, exceto. Esta palavrazinha aqui, como já falei, significa não. Então, no caso aqui, pode ser também a incorreta, exceto, rodeado. Então, temos que marcar a alternativa errada. Pode aparecer aqui, errada, incorreta, não, exceto. Tudo são sinônimas, palavras sinônimas. Então, a alternativa incorreta aqui é a via de trânsito lento. Não existe via de trânsito lento. A letra A, via de trânsito rápido, está correta. Letra B, via arterial também é uma via urbana. Veja que está falando sobre as vias urbanas. Via local também é uma via urbana. Aqui não é via urbana, é via de trânsito lento. Não existe essa via de trânsito lento. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve, letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Isto aqui estamos falando sobre o condutor defensivo. Antes de realizar uma ultrapassagem, veja, antes de realizar uma ultrapassagem, ele deve indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. C, observar a regra dos dois segundos. Pessoal, a regra dos dois segundos é a regra que manda o condutor contar dois segundos do seu veículo ao veículo que está à sua frente. Tem que ter essa distância, uma distância de dois segundos, que fala para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. A atitude mais importante a tomar é, repetindo, observar a regra dos dois segundos. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado? Letra A, o crânio. Letra B, a coluna. Letra C, os quadris. Letra D, as costelas. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra B, a coluna. Então, pessoal, repetindo, quando há uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência, veja aqui, nos braços e também nas pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado a coluna, a coluna vertebral. Vamos à próxima questão. Questão 27. Nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é, letra A, a má visibilidade. Letra B, a manobra esperada do outro veículo. Letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra D, o desconhecimento das preferências. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências. Então, é o desconhecimento das preferências, das preferências aqui, pessoal, de quem vai entrar primeiro nos cruzamentos. Abarroamento, uma das causas é o abarroamento, abarroamento, pessoal, é batida, uma batida. Então, isso aqui se chama abarroamento, é uma batida de um carro com o outro. Então, a causa aqui, pessoal, uma das causas é o desconhecimento das preferências. Vamos à próxima questão. Questão 28. Para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve. Letra A, sinalizar o local do acidente. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, retirar a vítima do local, transportá-la e transportá-la no seu veículo. Isso aqui, pessoal, você não deve fazer. Você não deve. Veja aqui a palavra não. Você não deve fazer isso. Para evitar a situação de um acidente de trânsito se agrave. Porque você pode agravar a situação do acidentado. O correto aqui, você pode fazer, é sinalizar o local do acidente, desligar a chave de ignição do veículo acidentado e acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem, letra A, concentração inalterada, letra B, perda de autoestima, letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão, letra D, dedução da perícia, redução da perícia, letra D. E, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Então, se você está sob efeito, o condutor está sob efeito do álcool, no caso ele tem capacidade diminuída para tomada de decisão. Ele, aqui fala, concentração inalterada, não, ele vai ter concentração alterada se tomar álcool. Perda da autoestima, ele não vai perder a autoestima, também está errado. Redução da perícia, isso aqui também está errado, ele vai reduzir a perícia. Vamos à próxima questão. Questão 30. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A, 20 km, letra B, 30 km, letra C, 40 km e letra D, 60 km. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra C, 40 km por hora. Veja pessoal, o condutor que estamos falando em uma via urbana coletora e esta via está sem sinalização. Então, o condutor poderá atingir a velocidade de 40 km por hora. Esse H aqui significa hora, 40 km por hora. Isso aqui em uma via urbana. Lembre-se, coletor. Questão 1. Tem prioridade de passagem. Letra A. Veículo de transporte de carga. Letra B. Veículo de transporte coletivo. Letra C. O automóvel. Letra D. Ambulância em serviço. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Ambulância em serviço. Então, a ambulância em serviço é que tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 2. As principais fontes de poluição do ar são Letra A. Letra A. As queimadas. Letra B. Os automóveis e as indústrias. Letra C. Os incineradores. Letra D. As queimadas de cavão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Os automóveis e as indústrias. Então, repetindo, os automóveis e as indústrias são as principais fontes de poluição do ar. Questão 3. O excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão pode ser identificado. Letra A. Pela ventilação do motor. Letra B. Pelo silenciador. Letra C. Pelo sistema de ventilação interna. Letra D. Pelo escapamento. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Pelo escapamento. Então, pelo escapamento, podemos identificar o excesso de fumaça eliminada. E o excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão que pode ser identificado pelo escapamento. Questão 4. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Causa o desgaste deles. Letra B. Facilita as manobras. Letra C. E altera o balanceamento dos pneus. Letra D. Traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra A. Letra A. Causa o desgaste deles. Então, a baixa calibragem dos pneus causa o desgaste deles, dos pneus. Questão 5. A CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, com foto e a permissão para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo, quando apresentadas. Letra A. Letra A. Em cópia. Autenticada por um cartório. Letra B. Em original. Letra C. Junto com a carteira de identidade. Letra D. Uma em cópia. Autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra B. Em original. Então, é em original a CNH com foto e a permissão para dirigir, que terão validade para a condução do veículo. Lembre-se disso. Tem que ser apresentadas em original. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A. Corpo de Bombeiros. Reboque. Defesa civil. Letra B. Corpo de Bombeiros. DR. Polícia militar. Letra C. Corpo de Bombeiros. Plano de Saúde. Hospital mais próximo. Letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia militar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia militar. Estes três aqui, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar, são serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Corpo de Bombeiros. Vamos à próxima questão. Questão 7. A má conservação dos veículos. Letra A. Ajuda para a poluição do solo apenas. Letra B. Ajuda para a poluição da água apenas. Letra C. Letra C. A carreta unicamente o desgaste do veículo. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Olha, veja que estamos falando a má conservação dos veículos. Aqui está falando a letra A. Ajuda para a poluição do solo. Não é para a poluição do solo. E aqui fala apenas. Sempre que aparece a palavra apenas, pessoal, na dúvida, essas alternativas estão erradas. Na dúvida, não marque. Aqui também tem ajuda para a poluição da água. Também está errada porque, veja que também tem a palavra apenas. Outra palavra também que, geralmente, não é 100%, pessoal, mas é 90%. E se apenas, essa palavra, unicamente, também aqui, somente, também são alternativas incorretas. Então, a alternativa correta é a letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Questão 8. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Correrá quando? Letra A. Quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Letra B. Quando suspenso do direito de dirigir. Letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Aqui também, pessoal, uma dica. Na dúvida, se aparecer essa alternativa, todas as alternativas estão corretas, é uma provável alternativa correta se marcada. Mas, mesmo assim, vejam direitinho as alternativas anteriores. A alternativa correta aqui está falando sobre frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ocorrerá quando? Então, quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Está certa. Letra B. Quando suspenso do direito de dirigir. Também está certa. E a letra C. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Também está correta. Então, todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Considere-se trânsito à utilização das vias por... Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C. Veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Então, vejam, pessoal. E uma dica aqui que eu vou passar para vocês. Sempre que a alternativa a ser marcada, você estiver na dúvida, marque a alternativa mais completa. A mais completa, geralmente, é a correta. Veja aqui, está aparecendo palavras iguais, ó. Letra A. Pessoas e animais. Aqui também dá pessoas, animais. Aqui, veículos. Aqui também aparece o veículos. Pessoas e veículos na letra D também. Aí, você, pessoal. Vocês, marque sempre a mais completa. Lembre-se. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Lembre-se dessa palavrazinha aqui, pessoal. Conduzidos ou não. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa. Aqui temos uma placa. Determina que é letra A. Proibido retornar à esquerda. Letra B. Permitido retornar. Letra C. Proibido virá à esquerda. Letra D. Proibido estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Proibido retornar à esquerda. Veja aqui, pessoal, que a placa está com uma proibição. Esse traço aqui na vertical significa proibição. Esta placa é uma placa de regulamentação. E a seta está saindo aqui da direita e está indo para a esquerda, fazendo um retorno. Mas tem a proibição. Então, é a letra A. Proibido retornar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 11. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto letra A, extintor de incêndio, letra B, bancos de couro, letra C, triângulo de segurança e letra D, retrovisores internos e externos. Então, vejam a questão, a alternativa correta é a letra B, bancos de couro. Por isso, pessoal, é a que temos que marcar, porque temos uma palavrinha aqui que tenha cuidado. Essa palavrinha exceto. Então, essa palavrinha exceto, ela é igual a palavrazinha errada, a palavrazinha não, que aparece também. Então, cuidado, tem que marcar a alternativa errada. São itens, veja aqui, são itens obrigatórios do veículo. Automotor, letra A, extintor de incêndio, é um item, obrigatório. Letra B, letra C, triângulo de segurança, também é um item de segurança, obrigatório. E a letra D, retrovisores internos e externos, também é um item, são itens obrigatórios do veículo automotor. O que não é obrigatório aqui é bancos de couro. Não tem problema aqui, os bancos de couro. Coloca quem quiser colocar bancos de couro. Então, não é item obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque Letra A, permite ajudar, mesmo causando sequelas, à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. A alternativa correta é a letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Letra A, está falando aqui, causando sequelas, não é para causar sequelas. Letra D, o erro está aqui. Também não é para substituir o atendimento médico. Letra D, o erro aqui, substituir o atendimento médico. Letra D, está errado. E também não possibilita prestar o auxílio médico imediato também. Está errado. A alternativa correta é a letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Letra A. Coroa, pinha e lonas. Letra B. Eixo primário e eixo secundário. Letra C. Cabos primários, cabos secundários e trabas. Letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Então, cilindro mestre, disco e tambor é que são os elementos do sistema de freio. Vejam aqui. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Repetindo, cilindro mestre, disco e tambor. Questão 14. São tipos de freios. Letra A. Mecânico e hidráulico. Letra B. Hidráulico e hidromático. Letra C. Mecânico e elétrico. Letra D. Mecânico e eletromagnético. Letra D. Mecânico e hidráulico. Aqui estamos falando sobre os tipos de freios. Lembre-se, repetindo, mecânico e hidráulico. Vamos à próxima questão. Questão 15. O freio de estacionamento é ativado. Letra A. Nas quatro rodas. Letra B. Nas rodas traseiras. Letra C. Nas rodas dianteiras. Letra D. No eixo cardã. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Nas rodas traseiras. Então, pessoal, é nas rodas traseiras que o freio de mão, o freio de mão, que é o freio de estacionamento, é ativado. Vamos à próxima questão. Então, questão 16. O distribuidor faz parte do sistema. Letra A. Automático. Letra B. De ignição. Letra C. De freio. Letra D. De transmissão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. De ignição. Veja aqui. A questão fala. O distribuidor faz parte do sistema. Então, o distribuidor faz parte do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é Letra A. Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. Dever do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Dever do Estado e não dos condutores. Letra D. Dever do Estado e não dos condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Uma demonstração de respeito às ou à pessoa. Então, valorizar os comportamentos relacionados à segurança no trânsito. Ele é uma demonstração de respeito à pessoa. À pessoa humana. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Da passagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, pessoal, aqui na letra C, é proibido a todo condutor de veículo. A letra A. Aqui na letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno, é correto. Temos que fazer essa manobra aqui. E para o acostamento, se não houver retorno. Na letra B. Cumprimentar os passageiros também. É correto. A letra D. Dar passagem pela esquerda. Também é correto. A única incorreta aqui é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços Auxiliares. Letra D. De Indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. De Indicação. As placas de indicação são as placas que não perdem em eficiência quando usadas de modo excessivo. pode usar de modo excessivo. Modo excessivo, pessoal, é várias vezes. Muitas placas. Excesso. Então, é a placa... As placas de indicação. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa... Aqui temos a placa. de advertência. De advertência. O condutor deve estar alerta a... Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Vejam aqui, pessoal, que olhando a placa, vejam que tem uma barreira aqui desmoronando. Aí, aqui, no caso, é uma área com risco de acidente por desmoronamento. Desmoronamento significa que está caindo, no caso aqui, o encostamento aqui dessa barreira, devido a, geralmente, a chuva, está deslizando. É um deslizamento da barreira. Chama desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Comunte a fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Então, aquela vítima que estiver respirando com muita dificuldade, é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A. atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. No pescoço. É no pescoço o melhor local no corpo para se verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido. Letra B. Via arterial. Letra C. Via de trânsito lento. Letra D. Via coletora. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Via de trânsito lento. Veja aqui, pessoal, está a palavrazinha aqui. Cuidado, exceto. Esta palavrazinha aqui, como já falei, significa não. No caso aqui, pode ser também a incorreta, exceto, odiado. Então, temos que marcar a alternativa errada. Pode aparecer aqui errada, incorreta, não, exceto. Tudo são sinônimas, palavras sinônimas. Então, a alternativa incorreta aqui é a via de trânsito lento. Não existe via de trânsito lento. A letra A. Via de trânsito rápido está correta. Letra B. Via arterial também é uma via urbana. Veja que está falando sobre as vias urbanas. Via local também é uma via urbana. Aqui não é via urbana, é via de trânsito lento. Não existe essa via de trânsito lento. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve, letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de cinco estopes na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Isto aqui estamos falando sobre o condutor defensivo. Antes de realizar uma ultrapassagem, veja, antes de realizar uma ultrapassagem, ele deve indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vamos à próxima questão. Questão 25. Para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é letra A, manter a velocidade constante, letra B, conservar a direita da pista, letra C, observar a regra dos dois segundos, letra D, evitar a ultrapassagem pela esquerda. Vejam a questão. a alternativa correta é a letra C, observar a regra dos dois segundos. Pessoal, a regra dos dois segundos é a regra que manda o condutor contar dois segundos do seu veículo ao veículo que está à sua frente. Tem que ter essa distância, uma distância de dois segundos que fala para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. A atitude mais importante a tomar é repetindo observar a regra dos dois segundos. Questão 26. Quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado letra A o crânio, letra B a coluna, letra C os quadris, letra D as costelas. Vejam a questão alternativa correta até a letra B, a coluna. Então, pessoal, repetindo, quando há uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência, veja aqui, nos braços e também nas pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado a coluna, a coluna vertebral. Vamos à próxima questão. Questão 27, nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é, letra A, a má visibilidade, letra B, a manobra esperada do outro veículo, letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva, letra D, o desconhecimento das preferências, vejam a questão, que a alternativa correta é a letra D, o desconhecimento das preferências, então, é o desconhecimento das preferências, das preferências aqui, pessoal, de quem vai entrar primeiro nos cruzamentos, uma das causas é o abarroamento, abarroamento, pessoal, é batida, uma batida, então, isso aqui chama abarroamento, é uma batida de um carro com o outro, então, a causa aqui, pessoal, uma das causas é o desconhecimento das preferências, vamos à próxima questão, questão 28, para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve, letra A, sinalizar o local do acidente, letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado, letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo, letra D, acionar o piscalerta dos veículos que estiverem próximos ao local, vejam a questão e a alternativa correta é a letra, letra C, retirar a vítima do local, transportá-la e transportá-la no seu veículo, isso aqui, pessoal, você não deve fazer, você não deve, já que a palavra não, você não deve fazer isso para evitar a situação de um acidente de trânsito se agrave, que você pode agravar a situação do acidentado, o correto aqui, você pode fazer é sinalizar o local do acidente, desligar a chave de ignição do veículo acidentado e acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Vamos à próxima questão. Questão 29, o condutor que está sob efeito do álcool tem, letra A, concentração inalterada, letra B, perda de autoestima, letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão, letra D, dedução da perícia, redução da perícia, letra D, vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. então se você está sob efeito, o condutor está sob efeito do álcool, no caso ele tem capacidade diminuída para tomada de decisão. Aqui fala concentração inalterada, não, ele vai ter concentração alterada se tomar álcool, perda da autoestima, ele não vai perder a autoestima, também está errada. redução da perícia, isso aqui também está errado, ele vai reduzir a perícia. Vamos à próxima questão. Questão 30, em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra 20 km, letra B, 30 km, letra C, 40 km, e letra de 60 km. Vejam a questão alternativa correta é a letra. Letra C, 40 km por hora. Veja, pessoal, que estamos falando em uma via urbana coletora, e esta via está sem sinalização. Então, o condutor poderá atingir a velocidade de 40 km por hora. Esse H aqui significa hora, 40 km por hora. Isso aqui em uma via urbana. Lembre-se, coletora. pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação.